Na terceira questão, nós temos. Vimos que os adjetivos... Oi? É a segunda questão que a senhora não fez, não. A segunda, faltou eu colocar só a resposta, não foi? Já tínhamos discutido, mas faltou a resposta. Deixa eu colocar só a resposta. Eu sempre tiro o print e eu sempre deixo vocês copiarem no momento da correção e depois eu tiro o print. Então, vão copiando, porque eu não posso separar a aula para vocês copiarem, porque se eu fizer isso, a gente não termina o livro nem ano que vem. Terceira questão. Vimos que os adjetivos são palavras que atribuem uma característica, qualidade ou defeito ao substantivo. Certamente, você deve ter percebido a forte presença de adjetivos nesse texto. No trecho, tem uma arquitetura europeia lindíssima. O uso do adjetivo, em seu grau superlativo absoluto, reforça uma qualidade da arquitetura mencionada. No entanto, essa reflexão também pode ser usada para causar um efeito de sentido irônico. Entre as alternativas a seguir, identifico o emprego da ironia. Conheci um jamaicano riquíssimo. Havia três carros importados na garagem de sua casa. A mansão que visitei era muito bonita. Não cansei de tirar foto de ela. O caminhão até a sorveteria é... Até a sorveteria é facílimo. Me perdi num piscar de olhos. Oi, senhor. Oi. Eu saí de ela sozinha porque a minha internet está caindo, viu? Tá, tudo bem. O caminho até a sorveteria é facílimo. Me perdi num piscar de olhos. Em um dos passeios que fiz pela cidade, vi um menino magérrimo que ficou me olhando. A Europa é belíssima, mas a América também tem seus encantos. Qual é... Parece que eu consigo falar... Primeiro, qual das alternativas tem uma ironia? Através do uso do adjetivo no seu grau superlativo absoluto, tem uma ironia? Só uma, gente, dessas. A letra... A letra... R? A B? R? Gente... Letra R? Nem é. Na letra B nós temos... Na letra C. Na letra B nós temos... A mansão que visitei era muito bonita. Não cansei de tirar foto. Sim, ok. Se uma mansão é bonita, eu vou tirar foto? Ok. Na letra E. A Europa é belíssima, mas a América também tem seus encantos. Ele não usou ironia a nenhum momento. Agora olha a letra C. O caminho até a sorveteria é facílimo. Me perdi em um piscar de olhos. Se o caminho era fácil, como é que a pessoa se perde? Não tem como. Então há uma ironia. É tipo, gente, e aí como foi a prova de português? Foi facílima. Vou tirar zero. Isso é o quê? Ironia. É lógico que não foi fácil. Se foi fácil, você vai tirar uma nota boa e não zero. Então letra C. Terceira questão, letra C. Quarta. Agora eu estou copiando a terceira e segunda. Sim, você pode copiar, meu bem. Não impede, não, que você copie. Copie enquanto eu continuo a correção, como acontece na sala de aula. Na sala de aula não acontece assim? Nada impede, não. Quarta questão. Deixa eu ver quem vai fazer a leitura. Pode ler, professora? Pode ler. A primeira vista, um adjetivo pode ser só mais um aspecto estilístico inserido no texto, mas também pode representar a informação principal e o ponto de vista do autor. Assinale a alternativa em que o trecho do relato de viagem contém um adjetivo que não apresenta o ponto de vista do autor. Então, um adjetivo que não representa o ponto de vista do autor. Quer dizer que em todas essas alternativas tem o ponto de vista do autor. Ele dá a opinião dele. Menos em uma. Tem uma arquitetura europeia lindíssima. O lugar é a residência do primeiro milionário negro jamaicano. É super legal poder explorar cada pedacinho do casarão. Com certeza, são as lugares mais procuradas para fotos legais na cidade. E o sabor é incrível. Gente, todas essas características que estão marcadas são a opinião dele. Menos uma. Qual é? Do jamaicano? Do jamaicano. O jamaicano, ele realmente é quem? Ele é negro. Ele realmente é negro. Não é o ponto de vista do autor isso aí. Ele realmente é negro. Agora, que a arquitetura europeia é linda, quem diz é o autor. O autor que acha isso. Eu posso muito bem ir para lá e não achar. E o super legal é ele que diz também. Que é incrível. E legal também é a opinião dele. Menos que o jamaicano é negro. Negro é negro. Se a cor é negra, não tem como duvidar. Não tem como dizer que é opinião. Letra B. Quarta questão. Quinta questão. Outra pessoa. Posso ler? Posso ler? Utiliza as palavras empregadas no relato para encher a cruzada a seguir. Nós temos aqui algumas dicas para colocar nas palavras horizontais e algumas dicas para colocar nas palavras verticais. Primeiro. Primeira dica é um adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Gente, aumentativo analítico. É o grau aumentativo quando eu acho de uma palavra para achar. Quando tem uma palavra ou muito ou grande ou pequeno ou super ou hiper. Quando tem uma palavra antes que aumente aquele adjetivo. Alguém achou que o adjetivo é esse? Muito compreensivo. Dá aqui. Eu acho que dá para envolver. Muito compreensivo. Eu acho que dá. Escreve a palavra compreensiva aí. Vamos ver. Onde tem isso, gente? Professora? Oi. Escreve a palavra compreensiva no quadro para eu ver se está certinho. Tem 16 letras aqui. Deixa eu escrever. Tem dois S. No texto tem essas duas palavras? E que texto? Visitando uma mansão antiga e tomando o melhor sorvete de todos nós. Não tem. No texto não tem que ser uma palavra que tenha no texto, gente. Um adjetivo do texto. Vamos procurar um adjetivo do texto. Super motivada, tia. Como? Super motivada. Super motivada ou movimentada? Movimentada. Muito bem, Emanuel. Super movimentada. Então, quinta questão. Eita, que o povo fica entrando e saindo dessa aula. Fica tão difícil a aula assim. A internet caiu. Só volta agora. Tá, tudo bem. Primeira... Ó, quinta questão. Nós temos... A palavra 1 é super movimentada. Tem que dar espaço ou junto? Não, junto. Na 2. Qual é a dica da 2? Vamos ver agora. Palavras cruzadas. 2. É o monossílabo átomo. Que a autora utiliza para se referir a si mesma. É a monossílaba sem aceito. Ou seja, não termina em A... Ou seja, é uma palavra que só tem uma sílaba e é bem fraca. Porque assim, não é... E não termina. Não, mas aí você está falando do tônico, Rian. Aqui está falando que é o monossílabo átomo. Os átomos todos são sem acento. Porque todos são fracos. Então, não tem essa questão de terminação. E está a palavra oi? Ela se refere a ela, quando diz oi? Eu não tenho a dica. Observa a dica. Gente, leiam lentamente. Ó, leiam com atenção. Façam de conta que isso é uma prova. Leiam com atenção. Volta para o texto. Tenta procurar no texto. E depois fala. Pronto. É um monossílabo átomo que a autora utilizou para se referir a si mesma. É uma palavra que ela se refere a ela mesma. Mas só tem uma única. Eu. Eu. A coisa mais fácil do mundo. Nem precisava de dica. Uma palavra que você se refere a você mesma. Ou eu. Eu ou me. Me ou mim. Então, segunda. Eu. Nossa. Terceira. Essa é tônica e se emprega a referência sorvete. Lá. 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 A terceira é lá. Lá. Muito bem. É um monossílabo tônico. Tônico por quê? Porque o som é forte. Como o lá termina em A e é um monossílabo tônico, recebe acento. Substantivo flexionado no diminutivo com o sentido de cantinho. O quê? É substantivo flexionado no diminutivo com o sentido de cantinho. Cantinho. Que tem o mesmo sentido de cantinho. Lugarzinho. Lugarzinho. Não dá no traço. Lugarzinho. É quase isso. Localzinho. Tem no texto, criança? Você está só chocando. Porque tem que ter no texto. Lugares. Gente, é diminutivo. Então, alguma palavra no diminutivo. Primeiro, vamos procurar palavras no diminutivo no texto. Pasquinha. Pasquinha. A viagem já começou com a visita a uma construção luxuosa com direito a um tour pelo passado e, no fim, muito sorvete. Tem coisa melhor? Na cidade de Kingston, onde fica o aeroporto pelo qual cheguei, está a Devon House, uma mansão construída em 1881. o lugar era uma residência casquinha. Hã? Casquinha? Mas casquinha se refere a Cantinho, podemos substituir para o Cantinho. lugar. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano, Jorge Steebill. e tem uma arquitetura europeia lindíssima, além de um jardim cheio de flores, onde encontramos até um grupo de jamaicanas fazendo fotos para casamento, sabe? com certeza é um dos lugares mais procurados para fotografias legais na cidade. E eu, como amo, e eu, como amo pouco, cadê? É pouco, é como amo pouco fotografia, entendo o motivo. Hoje, ele funciona como museu e conserva diversos ambientes e obras daquele tempo. É super legal poder explorar cada pedacinho do casarão. cada cantinho do casarão. Observe que eu posso substituir para o cantinho. Então, a palavra que falta é pedacinho. Alguém pode ler a próxima dica? Eu queria pegar o corpo e pegar o corpo e pegar o corpo e ler novamente a Emanuel por favor. Substantivo empregado como coletivo de pessoas. Coletivo de pessoas. População? Mas cabe no cinco, população, só tem cinco letras. Ah, grupo. 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 Seis. Alguém leia a dica seis? Pro paroxítona. Pro paroxítona. Se é uma pro paroxítona, ela tem pelo menos três letras e tem que ter acento. Três letras, três sílabas. Milionário. Pode ser lindíssima. Lindíssima. Não cabe lindíssima, não sei. Milionário. Não cabe milionário. Milionário não é pro paroxítona, é paroxítona. Cabe oito letras. Peraí, professora. Palavras que tenham acento no texto, procurar. Palavras meio grandes e que tenham acento. O que é isso? Lindíssima, milionário. Famílias? Famílias, muito bem. Evidência. Famílias. A sétima. Qual que é a sétima? Uhum. Adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Aumentativo analítico. A mesma coisa. Oxi. Ah, eu sei esse. Não tem o super movimentada? Uhum. Pronto. Cadê? Tava... Cadê? casquinha jamaicano, Rian? Cadê? Rápido. Alguém fala. É com S que começa. E também está no superlativo absoluto. Analítico. Ai, ai, ai. Cadê? 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 Só tem o Emanuel na aula, é? E o Rian, que o Rian também está falando. Só o Emanuel e o Rian, o restante todos em silêncio. Depois querem receber nota de participação. Digo é nada. Fazer super legal. Super legal. Super legal. Exatamente. Oh, professora, eu falei que estava com o modo desligado e pia para isso. Super legal. É o grau superlativo absoluto. Dica legal. Dica 8. Substantivo adjetivado pela palavra 10. Palavra paroxítona é a 10. Palavra paroxítona é a 10. Substantivo adjetivado pela palavra 10. A 10. 10. 10. 10. 10. O Anderson está cortando o seu áudio. Não dá para ouvir nada. Se é ferial número 10. Gente, vocês são tão afobados que vocês não entendem o que é que se pede. Porque vocês estão na agonia para acertar. Prestem atenção no que fala o ponto 8. Substantivo adjetivado pela palavra que está no número 10. A gente já descobriu a 10? Lindíssima, tia. Lindíssima é a 10. E a 8, eu acho... Não, a décima é lindíssima. E a 8 é... O que é que é lindíssima? A 10. Mas o que é que é lindíssima no texto? Lindíssima, estou falando lá da... Arquitetura europeia, lindíssima. Então, a palavra 8 é arquitetura. A palavra 10 é lindíssima. Acertei! E a 9? Espera aí, dá a palavra 8 de arquitetura, é? Tenho o quadro. A 10 é lindíssima. A 9, substantivo empregado de forma genérica para designar diferentes objetos... Para designar diferentes objetos, situações, acontecimentos, etc. Quando nós não sabemos o nome de aula, nós dizemos... Ei, pega ali aquela... Coisa. Coisa. Já está só a 10. Coisa. Já temos todas. Terminamos. A 10. Ah, tá. Foi lá, desculpa aí. Sexta questão. Deixa eu pedir para alguém ler aqui. Deixa eu escolher. Marcela. Oi, prof. Sexta questão. Mulher, participe da aula. Pro final dá, porque minha primeira recinhece não está dormindo. Você não pode ler? Não, não posso não. Porque o bebê está dormindo? É, e também não está com o livro. Então, você diga que é porque não está com o livro. Mas por conta de um bebê dormindo, não é. Porque você lê, você pode ler até baixo, né, Marcela? Gente, aula de português deve estar com o quê? Livro de português. Assistir a aula por assistir sem livro, não vai absorver, não, o conteúdo, viu? Pode assistir para desencargo de consciência. Agora, que vai aprender, não vai. Já é difícil aprender... Quando eu chego em casa, quando eu chego em casa, eu anoto tudo. Mas o ideal é acompanhar com o livro. Gente, viajou, foi para a casa de alguém, leva o livro. Eu viajo. O tempo inteiro eu estou em Maceió, Arapiraca, Girau. Mas para onde eu vou, eu tenho que levar meus livros. Porque eu dou aula. A professora, na sexta, todas as palavras abaixo sobre a décima regra da situação, exceto... Todas são acentuadas pelo mesmo motivo. Menos uma. Primeiro, vamos analisar. Até agora, vocês só estudaram... Até agora, vocês só estudaram dois tipos de acentuação. Que são as proparoxítonas e os monossilabustônicos. Então, todas essas palavras aí são monossilabustônicos. E são acentuadas por isso. Menos uma. Dói. Qual? Dói. Dói. Dói, gente. Deixa eu contar a vocês por que dói não é acentuado por seu monossílabo. Divida sílaba de dói. Você fala dói ou dói? Dói. Dói. É junto, certo? Então, continua sendo monossílabo. Mas por que não é acentuado? Porque a regra é outra. O dói não é acentuado porque é monossílabo. Dói é acentuado porque termina em ditongo. Porque é um monossílabo que termina em ditongo. Ditongo. Por isso é acentuado. E os outros não. Os outros são acentuados porque são monossílabustônicos. Então, a regra muda. É monossílabo, mas a regra muda. Letra. Eu peguei. Vou fazer a frequência. Letra B. Enquanto isso, vão copiando. Só faltou uma quantia. A letra sétima. Então, vamos logo fazê-la. Contei. É, já acaba. Marquinhos. Segue. Mágico. Oi? Deixa eu ler a questão. Deixa eu ler a questão. Seguem a mesma regra de acentuação. Gente, deixa eu ler. Eu vou desativar o áudio de todo mundo porque ele tá dando, não. Primeiro, não tem como eu ler, não tem como eu explicar. Toda hora alguém interrompendo, alguém falando, vai acabar que nós não vamos conseguir terminar o livro. Porque eu estou querendo adiantar, mas vocês falam o tempo inteiro. Eu deixo falar, conversar, mas tem hora que tem que deixar eu ler a questão, eu perguntar para vocês poderem responder. E não inverter, já começar a responder antes de ler. Sétima questão. Seguem a mesma regra de acentuação, exceto, ou seja, todas essas palavras abaixo estão acentuadas pela mesma regra. Menos uma. A palavra gráfica é o quê? Gra-fi-ca. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Proparoxítona. Observem que a antepenúltima é mais forte. Mágico. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Magnético. Oxítona, paroxítona. Proparoxítona. Conteúdo. Oxítona, paroxítona. Então, aqui não é proparoxítona, é a letra... É o conteúdo, letra D. Conteúdo. Ô, professora. Eu acho que é um pouquinho boba que eu percebi. Só ela aqui, que tem um retorno acentuado. Qual? Conteúdo. É uma coisa boba que eu percebi só. Mas a palavra conteúdo é... O S separa do U, acontece hiato. Ó, você não fala conteúdo. Você fala conteúdo. Observe que o U é separado, é outra sílaba. Aí acontece um hiato. E todos os hiatos terminados em U são separados. Quando acontece hiato com U, é separado com saúde, saída, em I também, ó. U e I. Saúde, saída. São acentuados porque são hiatos. E acontece com a letra U e I. Agora eu vou fazer a frequência. Ah, parabéns, Gabriel. Gabriel, já completando o ano hoje? Sim. Parabéns, Gabriel. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe sempre. Está tão em silêncio na aula. Espero que você vá lá ver, professora. Oi? Você está comendo gola. Gabriel, está nos ouvindo? Estou. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Muitos anos de vida. Muita felicidade. Sei que não é o melhor aniversário de todos, no meio a esse distanciamento com todo mundo. Mas terão outras oportunidades para se comemorar. Na minha casa, sabe que o meu e o mais velho? O aniversário dele foi em fevereiro. Todo mundo na nossa casa foi em quê? Depois da quarentena. É péssimo. O meu também foi em janeiro. Então, todo mundo comemorou o meu, depois entrou na quarentena. O meu foi em abril. Já estava, né? O meu foi em abril. Então, gente, deixa eu fazer a frequência aqui rapidinho, senão não vai dar tempo. Ana Lívia. Presente, professora. Anderson. Presente, professora. Emanuel. Presente, professora. Emily. Everton. Deixa eu ver se tem alguém que fala desse bate-papo. Felipe. Presente. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Eloise. Presente. Jonathan. Júlia. Júlio. Calão. Kevin. Presente. Presente. Larissa. Presente. Letícia. Marcela. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Luisa. Maria Luisa. Mercela. Miguel. Miguel. Maria Letícia. Prosto. Maria Letícia. Sou eu, professora. Meu bem, deixa eu... Estou chamando a Maria Letícia, calma. Maria Letícia. Presente, professora. Eu falei presente. Michael Vitor. Presente. Nathanael. Nivaldo. Nívia. Presente, professora. Rian. Presente. Sara. Talisson. Presente. João Paulo. Tiago. Presente. Raelane. Presente. Então, faltaram a aula de língua portuguesa. Deixa eu colocar aqui. Faltaram a aula de português. Emily, Everton, Jonathan, Júlio, Júlia, Maria Eloísa, Maria Isabela, Nathanael, Nivaldo e Sara. Vou mandar o print e dar a correção da atividade no grupo. E amanhã continuamos. Certo, gente? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.